Música Nessa sexta-feira o deputado federal doutor Luizinho homenageou com a medalha do mérito legislativo da Câmara dos Deputados o ex-secretário estadual Carlos Alberto Chaves que faleceu de covid em agosto deste ano quem recebeu a homenagem foi a viúva Maria Luísa Perizale que se emocionou ao falar do marido eu sempre achei que meu marido sempre fez o melhor que ele sempre quis fazer o melhor no trabalho dele em todas as funções que ele exerceu aqui no Rio de Janeiro tanto como diretor de hospital, como no Ministério Público como secretário de saúde, ele sempre procurou fazer o melhor e eu gostaria muito que essas homenagens ele pudesse estar aqui conosco recebendo mas já que não foi possível eu realmente fico muito contente pelo reconhecimento do trabalho dele porque eu, você pode dizer que eu sou meio suspeita para falar isso mas eu sempre achei que ele sempre fez o melhor dele então essa homenagem é mais que merecida muito merecida papai era dedicado, papai era cidadão papai amava a saúde a mais do que si próprio e eu vou até concluir em relação a isso quando o papai assumiu a secretaria eu perguntei, falei, pai, por quê? ele falou, porque é minha missão pode ser minha última missão, Fabiana mas se eu morrer, eu vou morrer feliz e foi o que aconteceu então hoje eu me sinto tranquila porque eu sei que foi a vontade dele ele queria cumprir essa última missão dele aqui dentro daquilo que ele mais amava fazer é lutar pela saúde da sua cidade, do seu estado, do seu país Chaves era piloto de helicóptero e pneumologista dirigiu hospitais estaduais e da central de regulação de leitos ele também atuou no Ministério Público do Estado e esteve à frente da Secretaria de Saúde por oito meses o Chaves entrou na Secretaria de Saúde numa época muito crítica a secretaria vindo de sucessivos problemas de gestão inclusive um secretário anterior alguns meses antes dele entrar tinha a fedelação premiada e ainda muita gente daquela equipe lá então ele teve um papel fundamental de identificar dentre todos os servidores que trabalhavam ali quase aqueles que efetivamente precisavam sair para que a gente pudesse fazer uma gestão correta uma gestão dentro da lei e ele fez isso e graças a isso a gente hoje consegue dar continuidade a esse trabalho com um trabalho de gestão de transparência porque hoje a gente tem uma equipe que a gente pode confiar e obviamente isso a gente deve muito a ele A Covid para o Estado do Rio de Janeiro representou a malversação do dinheiro público o impeachment do governador à época e a chegada do Dr. Carlos Chaves foi o início de uma nova era de uma era de retidão, de competência, de compromisso com a coisa pública e de um respeito e valorização aos servidores Houve um momento em que o governo não resolvia a questão do PCCS e o secretário Chaves numa reunião sensibilizado com a fala dolorosa de uma servidora não teve dúvida de apresentar de uma forma muito dura, muito firme seus argumentos ao governador mostrando a importância de conceder o plano de cargos e salagos da área da saúde Os deputados federal Dr. Luizinho e estadual Marcos Vinícius que abriu a solenidade na Alerje destacaram a importância dos serviços prestados pelo Dr. Chaves a população, principalmente na área da saúde, durante um período tão difícil de pandemia O Chaves foi uma figura importantíssima nesse enfrentamento à pandemia do coronavírus que assolou o Brasil e o mundo e não tem um carioca, um fluminense que não lembra da imagem do Chaves embarcando no helicóptero, embarcando as vacinas para o Estado do Rio de Janeiro inteiro foi uma pessoa muito importante, um homem público muito importante para o Rio e a família merece essa homenagem, ele é merecedor parabenizar ao deputado federal Luizinho, à Câmara Federal que homenageia o Dr. Chaves e homenageia a sua família hoje aqui na Assembleia A concessão da medalha do mérito legislativo da Câmara dos Deputados para o Dr. Carlos Alberto Chaves um médico, um homem que marcou seu nome na história da saúde pública do nosso Estado foi o secretário do Estado durante a pandemia, ajudou a levar vacinas e salvar inúmeras vidas e essa homenagem faz com que a gente resgate o que tem de bom no espírito público no Estado do Rio de Janeiro Essa homenagem significa o que a maioria dos moradores do Estado do Rio de Janeiro queria agradecer o Dr. Chaves em nome dele, a gente homenageou aqui a família em nome dele levando um mérito a tudo que ele fez aqui no Estado do Rio de Janeiro Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado.